Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Icaro Torquato e sou cofundador e um dos sócios da FCA Leilões e a FCA Cursos, o portal ideal para você que busca conhecimento, investe ou pretende investir em imóveis, seja para moradia, aluguel ou investimento, como também para corretores, leiloeiros ou para você que está perdendo seu imóvel ou qualquer que seja a finalidade. Eu te dou as boas-vindas para os cursos em leilões que estamos disponibilizando. Curso de Leilão Judicial, Curso de Leilão Extrajudicial, Leilão de Carros e Banco de Dados para Busca de Oportunidade em Leilões. Temos os cursos e a ferramenta perfeita para você, pois nossos métodos são inovadores. Único portal e assessoria que possuem todos conteúdos especializados no segmento de leilões. E além disso, outros temas voltados a investimento em imóveis. A solução que irá mudar definitivamente a maneira com que você realiza seus negócios e investimentos. Disponibilizamos para você, que gosta de sair na frente, cursos que irão agregar bastante conhecimento para que você não tenha mais que se preocupar com inseguranças e medo, e sim com estratégias. Para você que não se contenta com apenas ser mais um, ou apenas participar de leilões, sem fazer a diferença, apenas fazer bons investimentos, ao invés de fazer excedentes negócios com lucratividade e segurança. Para você que realmente quer fazer um curso à distância. Para você que não quer fazer um único investimento e parar depois. Para você que quer crescer. Para você que quer fazer compras abaixo do valor de mercado, ou comprar a sua casa própria. Ou ainda aumentar o seu patrimônio e fazer giro de capital. Conquistando a vitória e liderando assim a concorrência e o seu mercado. Neste momento eu te convido a fazer parte dos 100 primeiros que irão adquirir o curso de lançamento de leilão judicial, leilão extrajudicial e leilão de carros na FCA Cursos. Eu te convido para fazer parte desta turma da família FCA. Agora tente imaginar se você pudesse ter toda a informação que você precisa, sem ter que esperar longos dias pela entrega dos correios. Ou ainda baixar arquivos pesados e também aguardar novas inscrições e abertura de cursos. E se todo esse conhecimento estivesse disponível online, para você acessar quando e onde você quiser. E ainda, você terá acesso a bônus exclusivos que irão somar no seu treinamento. Então, agora você pode comemorar, pois tudo isso é possível com os nossos cursos. Você não terá que se preocupar, seja qual estágio você esteja. Inicial ou avançado. Qualquer dúvida, você pode contar comigo e com toda a nossa equipe. Você não precisa se preocupar com nada. Você terá disponível um chat com a nossa equipe, canal de suporte ou e-mail. Vamos dar toda a atenção para você realizar o seu projeto de forma inteligente, eficiente, empreendedora e com sucesso. Quer mais? As novidades não param por aí. Agora, você adquirindo qualquer curso, você terá direito a vários bônus e vantagens. Se você for um dos 30 primeiros, você terá um desconto de 20% do lançamento de curso extrajudicial. Aproveite e contrate essa oferta, pois ela não vai durar muito tempo. Este valor é exclusivo de lançamento e se encontra com preço promocional. Aproveite. Vamos lá? Aproveite. 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 Aproveite.